E aí galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Tô trazendo aí um guia de troféu em The Order 1886 Nesse guia de troféu você tem que matar 25 inimigos Sem mirar, sem colocar mira no inimigo E segue o vídeo até o final aí pra vocês verem o guia de troféu Quem gostar, compartilha e deixa um like pra ajudar na divulgação dos vídeos, beleza? Valeu, falou e até mais Positivo caído Preciso recarregar Caramba! 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 Fe here! Cuida! Caramba! Ve oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.